Fala pessoal, tudo bem com vocês? Elvis aqui mais uma vez para estar gravando aí, fazendo vídeo, um conteúdo para vocês Só que dessa vez o assunto é muito sério, é sobre a PL 2630 Para quem não sabe, PL é o projeto de lei e ele está em tramitação ainda Bom, o que acontece? Esse projeto de lei vai mexer muito com as redes sociais, com as mídias como YouTube, Twitter, Instagram, TikTok Todas essas mídias que existem e que tem criadores de conteúdo Bom, o que que deixa triste e preocupado, que me deixa muito preocupado nesse projeto de lei É algumas coisas que você já vai assistir aqui comigo Assistindo o Peter do iNerd falando sobre isso, esse react que eu vou fazer aqui Desse vídeo que ele postou, que ele explica muito bem o que que está se passando Mas antes eu peço para que você deixe o seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal E quem não é inscrito, aperte o sininho para notificações aí E deixa o like aí agora, se você gostar, se você não gostar do vídeo, deixa o dislike E escreva aqui embaixo qual é a sua opinião sobre o assunto O fato é que isso vai mexer com criadores de conteúdo, com quem aí tem vontade de criar e crescer no YouTube Se esse projeto passar, isso pode mudar muita coisa Talvez até possa culminar no fim de algumas plataformas Do YouTube, do Twitter, entre outras Não estou falando que alguém deu essa notícia Mas, pelo que eu vi, pelo que é proposto nesse projeto de lei Tem muita coisa válida, tem sim Mas tem muita coisa que é absurda, na minha opinião Bom, vamos lá Você assiste esse vídeo E faça sua pesquisa aí depois Veja outras pessoas falando Ou mesmo ler Para você tirar sua própria conclusão Mas o interessante é a gente ver esse assunto Eu acho que ele deve ser mais conversado, mais debatido E debatido com a população Não ser votado assim Entre aspas, né? A escondida, que não é a escondida Mas sem muita divulgação, né? Bom, vamos lá Vou dividir aqui a tela com vocês Em 1997, o governo brasileiro regulamentou A obrigatoriedade do cinto de segurança em todas as vias do território nacional A medida fazia parte do Código de Trânsito Brasileiro E não agradou todo mundo Houve reclamações Se existisse rede social naquela época Pode ter certeza, a gritaria seria alta demais Só que... Mas aqui tem uma questão O cinto de segurança Realmente é algo que Salva vidas, né? Mas vamos lá Entre o carnaval de 97 e o carnaval de 98 Houve uma queda de quase 50% no número de acidentes Um estudo da Associação Brasileira de Medicina de Tráfico AbraMet Mostra que o cinto de segurança do Banco da Frente Reduz o risco de morte em 45% É estatística Então é sem discussão Falando em insegurança no trânsito No ano seguinte, em 1998 O governo brasileiro tentou regulamentar a obrigatoriedade de um kit de emergência Dentro dos carros Quem é que lembra dessa? Eu lembro, de verdade Houve uma grande correria para se comprar esse kit O preço disparou Surgiram aproveitadores E aí no final das contas o kit era inútil Os profissionais de saúde apontaram que o kit de primeiros socorros nas mãos de pessoas despreparadas Iria causar mais mal do que bem O kit obrigatório então foi removido da lei em 1999 Quem comprou ficou com o mico na mão Não funcionou para nada Então a gente tem aqui, galera Presta atenção Dois casos em que o Estado regulamentou um aspecto da vida do cidadão No primeiro caso a regulamentação foi baseada em estudos científicos Provocou resultados positivos concretos As estatísticas estão aí Mesmo com muita gente reclamando Funcionou No segundo caso a regulamentação foi baseada em achismo E aí provocou desgaste na vida das pessoas Inclusive perda de dinheiro E por que eu gastei esse tempo todo falando de lei de trânsito Assim, no caso É interessante ele falar, ter pontuado isso Que em nenhum caso foi algo que foi estudado Foi muito estudado e muito debatido Para ser implementado E no outro caso foi por achismo E que é o caso que está acontecendo agora Que é algo que Algumas coisas estão sendo colocadas em cima da hora Né Enfim, vou continuar vendo aqui A famosa PL 2030 Primeiro porque o trânsito Da mesma forma que a internet Não é terra de ninguém Regras precisam ser criadas Né, que as pessoas reclamam Que é não Não importa Segundo para mostrar para vocês Que um governo pode acertar Querendo fazer o bem Mas também pode errar feio E aí, vai ser o fim da internet? Que raiz dessa tal PL 2030 É censura ou é regulação? Deixa eu pular essa propaganda Fala galera Trunks, Peter aqui Eu sei que você viu a capa desse vídeo Eu também li desse vídeo Você está louco para comentar Eu tenho certeza que muitos de vocês já comentaram Inclusive, nesse momento Acho que todo mundo tem uma opinião muito forte Sobre a PL 2030 Para um lado ou para o outro Não importa Não tem como não ter, né É um negócio muito radical Eu espero te ajudar a começar a entender agora Eu só peço de verdade Que você assista até o final Antes de você sair comentando Bora assistir Calma, relaxa Assiste o vídeo até o final Paizinho Estou relaxando Estou relaxando Vamos lá Estou relaxando Na época membro do Cidadania Não é invenção do governo atual, ok O negócio não foi tirar da cartola Não inventaram agora Para falar a verdade O lance nem se chama Lei das fake news O projeto recebeu um nome pomposo, né De lei brasileira de liberdade Responsabilidade e transparência na internet E qual era a ideia? A ideia era que a nova lei Funcionasse como um complemento Para o marco civil da internet de 2014 Mas o projeto também veio ali No embalo do combate das fake news Nas redes sociais Bom, 3 anos se passaram Durante esses 3 anos O texto foi discutido Discutido, discutido Alterado, alterado e alterado Ao mesmo tempo, né Foi se criando uma polêmica Nas mesmas redes sociais Que a lei deveria regulamentar O debate virou polêmica E a polêmica virou guerra O que está acontecendo agora Ok, Pedro O que tem nesse texto afinal? Em linhas gerais A velha de 2030 Quer que as plataformas digitais Tenham regras claras de moderação E deixem transparentes sistemas de recomendação Quer que pesquisadores Tenham acesso gratuito Aos dados brutos anônimos De uso das redes sociais Quer que sejam identificados Os impulsionamentos pagos De conteúdos Quer ampliar a imunidade E aí tudo bem, né É uma lista grande, né? Vocês estão percebendo Então assim, a maioria das regras Que a PL 2030 quer colocar São bastante válidas Não tem como defender robô na internet Se o conteúdo está sendo pago Dessa parte aí eu concordo com o Peter Isso aí seria até mesmo justo Para ser impulsionado Para ser impulsionado Eu quero saber que a matéria paga Eu quero saber quem é que está pagando Uma das propostas dessa PL 2030 É que as redes sociais vão ter que deixar bem claro Por que foi que você foi banido Ou por que é só aquela postagem sua foi removida Isso não acontece hoje É Essa parte aqui realmente é verdade Eu não uso muito o Facebook Eu não suporto mais O Facebook é um exemplo claro disso Simplesmente eles tiram o vídeo E você não sabe nem qual vídeo foi Você tem que se virar Para tentar descobrir o porquê Não é deixado muito claro às vezes Não só o Facebook Mas como outras redes sociais também E isso tem que ser esclarecido, né? Afinal de contas você foi punido Pô, eu faço muita questão que isso aconteça Mas não acontece E essa proposta de lei vai além O usuário receberia um canal de acesso Para contestar essa moderação da rede social Outro ponto interessante, ok? Uma conta de autoridade pública Não vai poder mais te bloquear Escrever alguma coisa contra o presidente Contra o governador, contra o prefeito Ele te bloqueou? Vai ser proibido Uma conta desse tipo Passa a ser de interesse coletivo E ela não vai mais poder bloquear Usuário nenhum Só que a PL 2030 não é só isso É um balaio de gatos Com tudo misturado Tá bagunçado Antes de meter bala nas críticas Vamos responder a pergunta A internet precisa mesmo de regulação? Acho que muita gente vai se perguntar isso Você não tem que ir longe na internet Pra você contar tudo quanto é tipo de coisa A resposta é sim precisa Mas não dessa forma Eu tô falando aqui de coisa braba mesmo Vocês sabem o que é Eu tô falando de crime Não é liberdade de expressão É crime Perfil de facção criminosa Foto de gente armada Com equipamento de grosso calibre Com arma É crime Perfil neonazista com suástica Faca, tudo É crime Cenas de violência Consumo de drogas É tudo crime Eu não tô falando de deep web não Tá nas plataformas Todas as plataformas E não se faz nada Nem governo Nem as donas das plataformas Ah Peter Será que o próprio público não regula? É só não ver É só não encaminhar É só dar um dislike O problema não some Só porque você não tá olhando Pessoas influenciáveis Podem ser atraídas pra aquele conteúdo O coletivo de pessoas Que praticam aquele crime Aquela barbaridade Vai se sentir acolhida Entende? Vai se sentir validada Vai crescer Isso sai da internet Vai pras ruas Vai pras escolas Vai pro teu lar Se as empresas não conseguem Ou não querem gerenciar isso Tem que ser algo acima das empresas Tem que ser o Estado Então a conclusão que eu chego é Alguma coisa tem que ser feita Do jeito que tá Não dá pra ficar Mas aí eu também pergunto Essa é a regulação que a gente precisa? A PL 2630 Ela surgiu no foco De acabar com as fake news O que é fake news E o que não é fake news É um tema que todo mundo sabe a diferença Mano, existe um consenso É cada um puxando brasa Pra própria sardinha Tipo O que é fake news pra você Ser verdade pra outra E o que é fake news Pra outra é verdade pra você Entende? Então é uma coisa subjetiva Daí o projeto de lei Foi sofrendo emendas Edições, alterações O tempo todo é uma alteração Sem brincadeira, galera Presta atenção Foram 153 emendas até agora Muita coisa, né, meu? Cada um fala do que leu O texto final Só foi divulgado na noite Nessa quinta-feira Só pra vocês terem noção O que acontece? Cada um quer pôr o seu lado Você que fez esse barulhão aí na porta Ah, parece que você fala a minha aula aí O que acontece? Cada um quer colocar ali Seu trecho da lei E... E quer... E quer falar, né? Ah, eu te ajudo a votar nisso Mas tem que pôr meu trecho ali Não sei o que Deve ter algo desse tipo aí, né? Enfim O tempo todo adianta Vocês sabem Vocês estão acostumados com cultura pop, né? Quando vai adiando um filme No final o filme foi tão adiado Que quando sai o filme Foi uma bosta, né? E você sabe o que ficou de fora dessa versão final? Dessa PL? As definições de fake news ou discurso de ódio O que que pode? O que que não pode na internet? Isso sumiu do texto A tal PL das fake news Virou outra coisa Por que isso? Porque é extremamente complicado Chegar num consenso sobre esse assunto É extremamente complicado Você não tem resp... Você Você não tem resposta do que que é fake news Você não tem resposta nem da definição de discurso de ódio Não tem Você vai chegar naquele consenso do que é discurso de ódio Mas ele vai muito mais amplo do que aquilo O que o texto final diz Presta atenção, galera É que as empresas tecnologias Os big techs Vão ter que fazer uma avaliação constante Dos dias de conteúdo Abre aspas Relativos à violência contra a mulher Ao racismo À proteção da saúde pública À crianças e adolescentes Idosos E aqueles com consequências negativas graves Para o bem-estar físico e mental da pessoa E relativos ao estado democrático de direito E à rigidez do processo eleitoral E fecha aspas Rigidez Rigidez quer dizer perfeito estado de saúde Algumas dessas definições são bem claras Outras são complicadas de se entender Pra caramba E aí, o que que acontece? O que que rola? Isso gera uma insegurança em quem está esperando Por essa regulamentação Com certeza gera Google, Meta, Twitter, Tik Tok Eles se juntaram numa carta aberta para reclamar E adivinha? Não existe consenso nem na reclamação Nem eles estão se entendendo na própria reclamação Eu separei aqui um trecho Da carta coletiva É porque é algo que não é Se não foi bem debatido Coisas que foram jogadas Amarasmos assim Vamos dizer Enfim Pois é, uma carta em conjunto É sobre a possibilidade dos usuários Poderem contestar a moderação Das próprias postagens O trecho diz o seguinte Abre aspas O receio de uma enxurrada de processos judiciais Levará as plataformas a agir menos Na moderação de conteúdo Deixando o ambiente online Mais desprotegido Do discurso de ódio E da desinformação Fecha aspas Agora a gente tem aqui outro trecho De outra carta aberta Aqui que é uma coisa preocupante Por que que acontece Os caras vão ficar com medo de processo Disso, daquilo E vão tirar Pode até tirar o corpo jurídico Do país E deixar Adeus dará Vamos dizer assim E Porque eles não querem Tomar processo Não querem tomar Prejuízo Tão certo Fora que Vai diminuir muito Os conteúdos Porque qualquer conteúdo Que possa ser postado Vai ser retirado Vai ser removido Mesmo as vezes O conteúdo não tendo Nada de ruim Vamos dizer assim Porque o medo Vai ser tão grande De ser Sei lá De ser De ir pra juízo De ir pra Pra alguma coisa maior Que vão acabar tirando Essa vez assinado Só pelo Google O trecho diz o seguinte Abre aspas Sem os parâmetros De proteção Do marco civil da internet E com as novas ameaças De multas As empresas seriam estimuladas A remover discursos legítimos Resultando em É o que eu falei agora E uma nova forma de censura Fecha aspas Exatamente As empresas vão moderar Mais ou vão moderar Menos Se decide aí Google Eu não entendi Esse é o nível de caos Nesse momento Você entende Também não né Eu também não Vai moderar mais Ou vai moderar menos E a confusão é tanta Galera Que o relator do projeto O relator O senador Orlando Silva Ele resolveu tirar Do projeto Justamente a parte Mais polêmica A criação de uma Entidade reguladora Porque no texto original Um órgão independente Do governo Iria oferecer diretrizes Para as empresas O cumprimento das regras Ou seja O nome disso O nome disso A gente sabe né Qual que é o nome disso Que eles estão querendo fazer E é esse órgão E esse órgão Iria fiscalizar tudo O que ficou no texto Agora é que o comitê Gestor de internet O CGIBR Vai ter algumas Responsabilidades De regulamentar Mas não vai ter O poder de fiscalizar Enfim Essa é a parte Que tem mais reclamação Do texto É um ponto realmente Delicado Muito delicado Mas sendo uma entidade Que já existe Uma entidade formada né Por diversos segmentos Da sociedade Ainda assim Seria uma entidade Que precisaria de limites Bem definidos né Para funcionar sem abusos É como já perguntava O genial Alan Moore Quem que vigia Os vigilantes né Porra boa demais De um jeito Quem que vigia O vigilante Essa é a questão Não tem ninguém Para fiscalizar isso Não adianta nada Algum tipo de entidade Vai ter que monitorar A aplicação da regra É inevitável O relator Orlando Silva Diz o seguinte Abre aspas Há um movimento Muito forte Para ter uma experiência Como a da Anatel Que é uma agência Que existe Que regula Se não tiver previamente Definido qual órgão Do estado agirar Para que a lei Seja cumprida Restará a justiça O texto final Também abre espaço Para a autorregulação Das empresas Isso é importante Eu diria até Que o melhor caminho Seria esse Exatamente esse O que a gente tem Que ficar atento É no conteúdo Dessa regra Qual é a regra? Ela é clara? A regra é clara? Ela é válida? É como eu disse Para vocês Não existem Definições Do que é fake news Do que é discurso de ódio Nas versões da PL 2030 Que eu li Sim, eu li tudo Para fazer esse vídeo Para vocês Inclusive a versão final Ninguém me contou Ok? Por outro lado Existem várias regras ali Que esse órgão Poderia regular de boa Identificação de conteúdo pago Direito de contestação Para os usuários Concordo O que não tem É fake news Na PL das fake news Pois é O Google Que está reclamando Da PL 2030 Apontou isso Acabou se desviando De seu objetivo original De combater a desinformação Com certeza Então o fato é que A legislação no Brasil Sempre funciona desse jeito Alguém Parece que é algo mais De controle Mesmo Do que realmente Cuidar da questão De a fake news E tal Parece que é algo mais Para controlar Vamos dizer assim A impressão que se dá Apresenta o projeto Alguém adiciona Um puxadinho na lei Entende? Nesse momento Começa a troca Isso aí eu falei lá atrás E aí quando a gente vê O projeto de lei Está imenso Lotado de coisas Que não tem nada a ver É a mesma coisa Nos Estados Unidos O que acontece É que uma emenda Pode invalidar E viabilizar O pacote inteiro Sempre foi assim E uma dessas emendas Pois é Ela diz que as empresas De tecnologia Devem remunerar O conteúdo jornalístico Publicado nas redes Ou seja Se é conteúdo jornalístico Os portais de notícias Tem que ser pagos Você copiou E colou uma matéria Do jornal no seu perfil Essa parte Eu achei absurda Meu Você está divulgando A notícia Você está divulgando O jornal Mais pessoas Vão estar assistindo Entende? Como que Como que a plataforma Vai pagar Sendo que ela já está Divulgando Ela tem que pagar Para o conteúdo Tem que pagar O conteúdo Aliás Para o jornal Para a revista Para o blog Para sei lá Para seja o que for Isso não existe Meu Não existe O dono da rede social Vai ter que pagar Um cascalho Para o jornal Não existe Você recortou um trecho De um telejornal E jogou no Youtube Para fazer um comentário Em cima O Youtube vai ter que pagar Gente Isso não existe Não Isso está errado É insano Para mim isso é insano É surreal Muita loucura Alguém apoiar uma coisa dessa Surreal Tem como apoiar isso não Não paga Eu se fosse o Google Se passasse uma coisa dessa A partir de hoje Nenhum Nenhum link Nada Iria entrar Nas minhas plataformas Nada Ou seja Não ia ter mais acesso Esses portais Nenhum Iria ter mais nenhum acesso E esse é o principal ponto Que todas as redes sociais Estão reclamando Iria acabar com tudo Porque Qual a audiência De um jornal Hoje em dia Sabe Isso iria acabar com tudo Iria acabar com o Google Iria acabar com o Youtube Iria acabar com o Instagram Iria acabar com tudo A gente iria retroceder Pelo menos uns 100 anos Cara Porque É É absurdo E eu digo mais A lei não só é ruim Como está escrita De forma vaga Se eu transformar Minha empresa Numa empresa jornalística Dois anos depois O Youtube vai ter que me pagar Para eu publicar os vídeos Do Nerd Negócio O Youtube me dá a plataforma O serviço de streaming A hospedagem de conteúdo A divulgação Da plataforma de publicidade Tudo na faixa Mas vai ter que me pagar Se eu virar empresa jornalística A PL2630 Não menciona valores Aponta só Que isso deveria ser acordado Entre as empresas jornalísticas E os proveedores de conteúdo Como A empresa jornalística Vai querer cobrar tubos De dinheiro Os proveedores de conteúdo Vão querer pagar Nada Quem que decide Quem que bate o martelo A lei fazia o famoso Soltei isso aí correndo Concorda A lei fez isso Está aí para vocês Se vira aí Essa é a PL Olha que bacana Que eu estou trazendo Galera Então é óbvio Que as grandes empresas De tecnologia Estão surtadas com isso Isso não faz o menor sentido Se a PL2630 Passar As empresas vão ter que ampliar Os times de moderação Porra Vai ter que ter time Para caramba A rodo Quase infinito Olha a quantidade de conteúdo Que entra Vai ter que implementar Uma série de mudanças tecnológicas Publicar relatórios semestrais Para o governo Enfim Tudo isso gera um custo Para elas Nesse ponto eu até acho Que é um custo aceitável São pontos válidos Agora Pagar por reprodução De conteúdo jornalístico Essa é a lei que quebra Uma empresa Ou faz ela sair do país Exatamente isso Pensa Provavelmente É o que vai acontecer Acabou Uma notícia no Brasil Por exemplo Acabou Fim E é aí que a gente Entra de novo Na questão do projeto De lei Frankenstein O que isso tem a ver Com fake news Entende? Ela foi sendo remontada Por causa de um artigo Em dezenas de artigos As empresas de tecnologia Estão radicalmente contra A PL2630 Não tiram a razão delas Você viu aqui nesse vídeo De uma série de prints Imagens de jornais Faz parte do uso Da internet Não tem como Eu sei que o trabalho Jornalístico É extremamente importante É o tal do uso justo Mas esse artigo Só vai piorar as coisas Bom a PL2630 Entrou em regime De urgência agora Isso significa o que? Que depois de 3 anos Não vai mais se discutir O assunto Eles vão fechar Uma versão final do texto E mandar para a votação Daqui para frente É aprova tudo Ou não aprova nada É uma manobra Muito complicada É melhor que não aprova nada Porque desse jeito Que tá Mas também tem partes Confusas E tem essa parte Que não faz o menor sentido O que era para se combater Fake news No final das contas Ninguém nem diz O que é fake news Tipo É cheio de ponto Que não faz sentido Infelizmente Esse é um tema Que virou Flaflon no Brasil Como praticamente Todos os temas No mundo inteiro Esse assunto foi E continua sendo Amplamente debatido Nos Estados Unidos Já tem o Communications Decency Act Para regulamentar Acho que esse assunto É um assunto Que nunca Nunca vai parar De ser debatido Porque Sempre vai surgir Pessoas De uma índole De querendo Fazer fake news Agora Eles querem Ter uma emergência De fechar isso Cara Simplesmente Absurdo Porque Um projeto de lei Tão sério Desse E como ele falou Nem se cita Mais Nem se cita mais O que era Originário Do assunto Já virou Uma outra coisa Já tomou Uma outra Situação Está em responsabilidade As redes sociais A Europa Está correndo atrás Do Digital Services Act Com o mesmo objetivo A Austrália Tem o News Media And Digital Platforms Mandatory Bargaining Code Desde 2021 A Alemanha Tem o Network Enforcement Act Desde 2017 Não é coisa Da cabeça de brasileiro Mas aqui no Brasil A discussão Virou uma briga Que tem tudo Para não ter vencedor nenhum Bom, essa estrada Ainda é longa, né Para a PL 2030 Realmente virar lei Ela ainda tem que passar Pelos dois casos legislativos Senado E Câmara dos Deputados Depois tem que ser Sancionada pela presidência Da república Ainda dá tempo A debater mais um pouquinho O assunto Existe pressa? Com certeza Tem muita coisa errada Na internet Eu não vou negar isso Só que não adianta nada Fazer uma resposta apressada Que acrescenta problemas novos E que não vão resolver Nada Nada que eu deveria resolver Entende? Então nesse momento Eu acho que Urgência Como estão pedindo Não precisa Precisa de debate Precisa definir Algumas coisas a mais Porque hoje em dia Está causando mais dúvidas Está respondendo menos Está mais difícil De entender Do que qualquer coisa Nesse momento É hora da gente sentar E não pedir urgência A urgência Não faz o menor sentido Por que tem que ter urgência agora? Entende? Bom, comenta aqui embaixo Se você concorda Se você não concorda O que você acha dessa pele Mas procure entender? É isso aí Vai viver de novo? Vai viver de novo? De televisão Apenas De jornal Comprando jornal Em... Em cada jornal Comprando notícias E outra É... Vai ser fake O que eles quiser, né? O que eles não quiser Não será? É isso? Aí só vai ter um meio de comunicação Não faz sentido nenhum isso Bom, esse foi o vídeo Deixe o like Curte, comenta E compartilha E compartilha